A ministra da Saúde, Nízia Trindade, visitou unidades de saúde hoje em Goiânia. O encontro é para ampliar os recursos federais destinados à saúde aqui no Estado. Patrícia Piaça. A ministra da Saúde, Nízia Trindade, foi recebida pelo governador de Goiás, Ronaldo Caiado, na porta da clínica Teia, que atende pessoas com espectro autista. Antes de conhecer a unidade, a ministra falou sobre a importância da visita à Goiânia. O Ministério da Saúde tem trabalhado muito próximo a todos os estados em intenso diálogo com os governadores, com os secretários de saúde, com os municípios, porque nossa conferência aqui do Conasemes tem como foco os secretários e secretárias municipais de saúde e Goiás tem tido muitos avanços na área da atenção especializada, na área da atenção primária e o objetivo, então, é ver alguns desses polos importantes de atenção, como é o caso do centro de autismo que nós vamos visitar agora. Nízia Trindade foi apresentada à clínica que atende 120 crianças goianas. O convite para que ela conhecesse a unidade partiu do senador Jorge Cajuru, que apoia a luta autista e tem destinado emendas para fortalecer a causa. Aqui já tem mais de 100 crianças atendidas diariamente, só que mal atendidas por falta de recursos, porque para quem não sabe, uma criança autista, ela precisa de 20 horas de tratamento semanal. Quando eu aceitei o convite do Lula para ser vice-líder dele no governo, eu condicionei, eu só aceito se você abraçar a causa do autismo. Ele falou assim, eu abraço agora, o que eu tenho que fazer? Então o Lula já tomou as providências e graças a Deus daqui para frente, nessa parceria com o TEIA, com o AGIR, eu não vejo nada que vai atrapalhar. O superintendente executivo da AGIR, que gere a clínica filantrópica, TEIA, pediu mais apoio do poder público aos autistas. Nos deu uma fração, uma pequena fração de atenção e de apoio nesse projeto, que certamente nós conseguiremos levar dignidade e atenção para um grande número de crianças que necessitam, principalmente as famílias de baixo poder econômico, que não conseguem acessar as redes privadas. Letícia, mãe de uma criança autista, também reforçou o pedido de ajuda às autoridades. O autismo é sim uma questão de saúde pública, que exige medidas emergenciais por parte das autoridades. O governador Ronaldo Caiado falou da aliança com o Ministério da Saúde. Aqui em Goiás, a Vossa Excelência tem aqui um aliado, porque eu sei a seriedade, a determinação porque a senhora tem levado à saúde do nosso país. E além do mais, com a regionalização que estamos fazendo, com o avanço que estamos fazendo nesse tratamento do autismo. E que agora acaba de colocar o Cajuru, ampliando isso para vários municípios, porque não tem sentido, como foi colocado aqui pelo administrador, centralizar o tratamento do autismo. A pessoa que mora em São Miguel do Araguaia, a 300 quilômetros, que mora em Campos Belos de Goiás, a 500 quilômetros de estando, não tem sentido trazer o filho aqui. A comitiva seguiu para o Centro de Referência em Oftalmologia, o SEROF, que realiza cerca de 700 atendimentos por dia pelo SUS. Nízia foi a primeira ministra da Saúde a conhecer a unidade e, por isso, ganhou uma placa em sua homenagem. A ministra também participou da inauguração do Instituto da Mulher, que fica aqui no Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Goiás. O objetivo do Instituto é oferecer serviços de medicina avançada, voltados especialmente para a saúde feminina. Estamos aqui praticando ciência, tecnologia, como retaguarda e vanguarda na assistência à saúde da mulher. Pouco mais de 300 mil reais vindos do Sistema Único de Saúde foram investidos na modernização e revitalização de parte do prédio destinada ao Instituto da Mulher. A ministra falou da proximidade do governo federal com o estado de Goiás. Nós temos trabalhado e já fizemos o aumento do teto para suporte de custeio ou atenção de média e alta complexidade. também o estado tem participado em seus municípios no programa Mais Médicos, agora renovado. É um trabalho muito intenso em todas essas frentes e o principal é essa ação conjunta. Tem que ter muita ação conjunta para melhorar a saúde, até porque até hoje a gente tem muitas pessoas em fila de espera aguardando vaga de UTI, por exemplo. E uma pergunta que eu sempre faço aqui, cadê aquelas vagas de UTI que criaram durante a pandemia? Senador Canedo, esse final de semana eu passei lutando para tentar vaga para alguém, aqui em Goiânia, pessoas morrendo por falta de vaga de UTI. Isso a gente tem que resolver através de parcerias entre as gestões municipais, estadual e federal, porque o imposto é um só e por isso tem que atender a população.